Uma mensagem SMS no celular vai avisar a população sobre o risco de desastres naturais. O serviço é uma parceria entre a Defesa Civil Nacional e nos estados, a Anatel e as operadoras de celulares. Uma população que mora numa área de risco de inundação ou de deslizamento de terra e esse alerta chegando até ele previamente, isso possibilita que ele saia das casas antes de a inundação, uma enxurrada pegar a casa dele ou a terra atingir, eventualmente deslizar em cima da residência. A partir de fevereiro, os brasileiros vão receber uma mensagem no celular do número 4199 informando a disponibilidade do serviço e deverão responder com o CEP onde moram para realizar o cadastro. A partir daí, receberão no aparelho alertas de desastre na região gratuitamente. O serviço começa a operar em período de teste em 20 municípios de Santa Catarina a partir de fevereiro. Segue para o Paraná e São Paulo. Até junho, deve funcionar em todos os estados das regiões sul e sudeste. E a partir daí, entrar em funcionamento gradativamente no restante do país. E é daqui do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres que serão disparados os alertas para a população em todo o Brasil. O centro conta com equipes de monitoramento e resposta e equipamentos que permitem acompanhar o que acontece em tempo real em todo o país. Ele funciona durante 24 horas. Nós temos equipes revezando que ela fica visualizando o país inteiro, enviando as mensagens de alerta e se comunicando, articulando-se com todas as defesas civis. Então, essa é uma parte. Uma vez ocorrido o desastre, nós temos equipes que respondem com material de assistência, com recursos para atender a população eventualmente atingida por um desastre. E o governo redobra os esforços nesse período do ano, em que as chuvas aumentam em boa parte do Brasil. A gente trabalha previamente com as defesas civis dos estados. A gente faz um contato prévio para verificar como estão os planos de contingência, as ações que eles têm planejadas, para a gente ter essa articulação com eles.